Vamos sentar aqui a cantar um bocado. Sou surdo, não é? Eu sei, eu sei, eu sei. Vamos sentar aqui a comer um pêssego assim. Tchau! A CIDADE NO BRASIL DINOSAUROS IN THE RIVER DINOSAUROS IN THE RIVER DINOSAUROS IN THE RIVER RIVER THERE ARE DINOSAUROS DINOSAUROS IN THE RIVER A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL